Oi gente, tô começando esse vídeo um pouquinho diferente, meio cara de vlog, porque hoje eu vou mostrar pra vocês como eu organizo a minha maquiagem. Tô aqui no meu quartinho de make, eu brinco com o Yuri que esse aqui é o meu quarto, o outro é o nosso quarto. No apartamento que a gente mora tem dois quartos, esse aqui é meu quarto de estudar, trabalhar e tal, é meu escritório e meu quarto de makes. E vou mostrar pra vocês como eu organizo a minha maquiagem, então vamos lá ver. Eu tô aqui justamente como vocês costumam me ver nos vídeos, né? No fundo os quadros e a minha estante e eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui na frente. Olha, na minha frente tem uma janela, ali, deixa eu ver se dá pra ver, a casa do vizinho que tem o Galo, que fica cantando nos meus vídeos. As janelas daqui do apartamento todas tem telas, porque eu tenho os gatinhos e aí é segurança pra eles. E aqui, ó, tá ali a câmera, porque ela fica parada bem de costas pra janela. E aqui a minha bancadinha de make, que é uma escrivaninha, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, eu acho que agora sim. Aqui tá a minha escrivaninha, que é onde eu guardo minhas maquiagens, tá vendo? Aqui tem dois banquinhos. Aquele banco ali atrás é pra Fred subir na janela, porque Fred é um gato preguiçoso, ele tem preguiça de pular. O banco, minhas sandálias ali, ó, paradinha no chão. Aqui eu tenho uma estufinha, porque aqui tá muito frio, gente. Eu faço as maquiagens com o aquecedor ligado do lado. Nesse quarto não tem ar, não tem aquecedor, só no outro. Então vocês me veem gravando pra ver ele fundo mais claro, porque o frio tá lascando e eu liguei o ar-condicionado. Vamos começar falando então do que tem por dentro da minha bancada de make escrivaninha. Eu uso organizadores de plástico, esses são ótimos, porque dá pra mexer essas divisórias e organizar as coisas de acordo com o tamanho e tal. Começando pelos batons, eu organizo por cores. Aquela primeira eram só os batons marrons e vinho, essa tem rosas e roxos. Separando por cores fica bem mais fácil de me achar, de achar o que eu quero para a minha maquiagem. E muitas vezes eu acabo descobrindo ou relembrando alguma cor que estava meio esquecida. Vermelhos. Ó, só batons vermelhos. Eu amo esse aqui do Lime Crime. Mais lindo que tem. Belo, belo. E aqui só nudes e cor de boca. A maioria está por aqui desses tons, porque é o que eu tô usando mais, então eles estão espalhados por aqui. Mas ainda tem bastante aqui na bancada. Aqui eu tenho só pó, blush, bases em pó. A louca da maquiagem, né gente? E o legal de usar esses organizadores para guardar ali a gaveta do corretivo, é que eles se transformam em gavetas mesmo, como eu acabei de falar. Fica bem prático para se achar no dia a dia e fica tudo muito bem organizado. Máscara de cílios não poderia ser diferente, né? Tenho várias. Mas eu pelo menos, assim, vou dando um tempo. Tipo, essa daqui tá aqui, vai estar lacradinha. Tem outra dela aberta, tem uma lacrada. E eu disse que não poderia ser diferente, gente, porque eu não sou muito fã de cílios postiços. Então eu sou bem a louca da máscara. Neste outro organizador eu tenho sombras unitárias. Aqui eu chamo de ferramentas. Tem esses tufinhos de cílios. Para quem não gosta muito de cílios postiços, é uma boa. Coloca esses tufinhos só no cantinho quando você quer um efeito mais elaborado para os cílios. Tem cola de cílios. Tem um cílio velho. Acho que eu usei uma vez esse cílio, guardei. Nunca mais usei. Não gosto muito de cílios mesmo. Tem a fitinha para fazer delineado, mas raramente eu uso, porque eu não me importo se não ficar muito perfeito. Tem até um canivete, gente, aqui. E tem essa amostrinha de máscara da MAC que eu não usei ainda. E tem umas coisinhas de cabelo, quando eu estou me arrumando. Brincos pequenos. E aqui estão as minhas paletas de sombras. Tem a Naked. Eu uso pouquíssimo, tipo, dessa Naked. Eu uso muito essa sombra, que é a Naked. A Buck. Que é um marrom opaco, fundo quente. Gosto muito dessa Toaster, mas como eu uso pouca sombra brilhante, ela não está muito mexida. Mas eu amo essa sombra, ela é muito linda. Mas as outras, olha, está quase intacta. Essa daqui eu uso bem menos ainda do que essa. Por isso que eu estou meio cismada de comprar paletas. Mas mesmo assim, estou doida para comprar Naked Heat. Tem essa paleta aqui da Eudora também, que eu ganhei de presente de Natal. Tem mais sombra brilhosa, sabe? Só essas duas aqui são opacas, mas as cores são bem bonitas também. Mas só dá para fazer maquiagens mais festivas. Essa daqui do Boticário também. Ela tem, eu acho que, quatro tons opacos. Esses dois aqui, esse aqui e esse mais claro. O resto todo são cintilantes. São tons bem bonitos e bem neutros. Eu gosto muito dessa paleta. Eu vou colocar para usar mais, né? Estão meio paradas essas paletinhas aqui. E aí eu tenho a Nave Times Nine. A única Times Nine que eu tenho da MAC. Que eu gosto bastante. Apesar de não ser uma paleta muito indicada para pele negra, porque são todos tons frios. Mas eu gosto dela. Me julguem. Essa da Bruna também é maravilhosa. Tem essa sombra vermelha que é muito linda. A Cassandra. Uma pequenininha da Louis Ansi. Também uso bastante por causa desse laranja aqui. Naked Basics. Da Urban Decay também. Eu ganhei no concurso. Eu lembro, essa paleta também uso bastante. Mas quando eu viajo eu levo ela. Então ela está bem mexiguinha assim, sabe? Mas longe de acabar. Minhas paletas estão sempre longe de acabar. Essa Sex Bomb também é uma paleta bem bonita para maquiagens festivas. Da Ruby Rose. Baratinha. Acho que já tem ela. A avaliação dela nos baratinhos do amor. Essa da Vult também é uma paleta bem versátil. Olha as cores. Me contem se vocês querem um vídeo mais completo sobre alguma paleta dessas. Essa paleta de contornos também eu adoro. Acho que eu vou colocar ela na minha penteadeira mínima desse mês. E isso é tudo que temos por dentro aqui da minha bancada de maquiagem. E agora eu vou mostrar para vocês onde eu guardo as minhas bases. E agora vamos para as bases. As bases ficam na primeira gaveta desse móvelzinho. Antes eu deixava esse móvel ali embaixo da penteadeira. Mas eu achei que aí ele ornou melhor. E aí estão todas elas. Tem alguns produtos aí que estão acabados. Esses, por exemplo, da MAC. Estão acabados e eu estou guardando para fazer aquele Back to MAC. Para trocar por um produto novo. Exceto a Studio Scoop. Que dá para ver que ainda tem bastante produto ali. Mas está vencida. Pois é, não quero mais ver isso acontecendo por aqui. Essas duas estão quase acabadas. Eu acho que a Lancome, a Tami e a Haku. E ainda dá para usar mais uma vez. A Forever da Dior já acabou. Tem a avaliação completa dessas bases por aqui. Essa é a Tan Vigionet também de Lancome. Essa aí ainda não acabou. É muito maravilhosinha essa base. Base da Tracta de Alta Cobertura. Base da Bruna Tavares. Base Supernatural de Maybelline. Que é uma base que não deu muito certo na minha pele. Essas são da L'Oreal. A Infallible Pro Matte. Muito maravilhosas. Eu acho que eu estou devendo uma resenha dessas bases aqui no canal. As da Vult que eu tenho são essas. A Ultimate Finish e a Matte. Eu gosto mais da Ultimate. É estranho porque a maioria das pessoas gosta mais da Matte, né? Essa é a Matte Fake da Natura. E esse é um CC Cream da Clinique. Que também não deu muito certo no meu tipo de pele. Essas que não deram certo no meu tipo de pele. Eu quero fazer um desapego. Vou estudar direitinho como é que eu vou fazer aqui. A famosa base da Ruby Rose. Que fica meio esquecida aí nessa gaveta. Usei pouquíssimo. Essas duas de Make B elas estão quase acabando. É a Color Adapt. Eu gosto muito dessa base quando eu estou procurando um efeito mais natural. Eu vou deixar todos os tons dessas bases aqui descritos no box de informações. E dizendo qual que fica bom na minha pele e qual que não. Essas duas são a Fit Me de Maybelline. Eu tenho a 260, 230. Misturo as duas. Essa também está aí na metade. A Herditan da Lancome. Também uma base bem maravilhosa para quem busca efeito natural. E essa é a Matte Magic da Coloss. Uma base muito boa. Meu tricô ali puxado o fio. Coisa de Fred. Essa é a base mousse da Natura. Mousse efeito pó. Quando eu comprei só tinha três opções de cores. Eu comprei a marrom claro. Ficou escura para o meu tom de pele. Mas agora ela tem oito opções de cores. E aí os corretivos da Ruby Rose que também foram produtos que não deram certo no meu tipo de pele. Agora vamos para o que temos sobre a bancada. Antes eu deixava todas as minhas bases aqui. Organizadas aqui. E algumas coisas diferentes aqui do lado. Mas aí depois que eu vi a ideia da Linda e resolvi seguir. Eu guardei as bases na gaveta como eu mostrei para vocês. E resolvi deixar aqui o kit de maquiagem que eu estou usando. Então tem tudo aqui. E os primers, as bases, os pós e blushes e contornos estão aqui. Aqui tudo de olho. As paletinhas escolhidas. Os lápis. As máscaras de cílios. Os corretivos. Vamos iluminador, sobrancelha, delineador, os produtos para teste. Tudo fica aqui. Então na hora que eu vou me maquiar é só o espelhinho do lado. E pegar os produtos que estão aqui muito práticos. Antes eu ficava procurando em cada gavetinha uma coisa. O corretivo na gavetinha do corretivo e tal. E isso assim. Está bem organizado. Está bem fácil. Mas mesmo assim ainda me dava um trabalho. Agora ficou tudo mais prático. Porque tudo que eu preciso está aqui nesse organizador de acrílico. E aqui nesses outros organizadores eu vou colocando os batons que eu gosto. Aqui em cima estão os quatro que eu escolhi para usar durante a semana. E aqui embaixo vem outros que eu quero em breve colocar como batons da semana. Aqui tem os nudes que eu tenho usado bastante. São meus nudes favoritos. Aqui eu separo alguns produtos que eu comprei há pouco tempo. Que eu recebi há pouco tempo e quero testar. Está aqui o iluminador marmorizado da Natura. Bem lindo. A base Next Enough. Os pincéis eu guardo em canequinhas. Está vendo? Duas canequinhas. E esse organizador aqui eu comprei na Tokstok. Aqui tem as minhas esponjinhas. Que estão nesse organizador de acrílico. E os pincéis limpos. Que eu posso substituir por esses. Mas eu separo um kit de pincéis. E deixo aqui para usar. E é assim que eu organizo a minha bancada. Bem a louca da maquiagem, né gente? Eu tenho muita coisa realmente. Apesar de estar tudo bem organizado. Às vezes dá trabalho, né? Para se encontrar. E essa coisa da minha penteadeira mínima. Está aqui reservada. Num cantinho bem perto do espelho. Bem fácil. Bem prático. Realmente me ajuda muito no dia a dia. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado de ver como eu organizo aqui as minhas coisinhas. Que tenha dado para pegar alguma dica, algum truque. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Não esqueça de me ajudar muito a divulgar o canal. E se inscreva aqui, se ainda não é inscrito. Que a gente está vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades. Tá bem? Um super beijo. E te espero no próximo vídeo, né? Conto com você, tá? Tchau.